As dicas de segurança, elas perfazem uma orientação, que é tratar o trânsito como espaço de convivência. Tratando o trânsito como espaço de convivência, que todos possam utilizar esse direito de ir e vir, certamente evitaremos realizar ultrapassagem faixa contínua, utilizar bebida alcoólica e fazer a utilização também da direção do veículo e exceder velocidade. Essas são uma das principais causas que tem gerado a mortandade no trânsito. Nos feriados, em razão do aumento acentuado do fluxo de veículos, a maior infração, tipo de infração constatada, é a ultrapassagem de local indevida. E para esses motoristas que vão pegar o trânsito nesse feriado, quais são as dicas que a Polícia Rodoviária Federal está dando para eles? A dica é não exceder a velocidade, não ingerir bebida alcoólica e fazer uso da direção veicular, respeitar os locais, a sinalização de trânsito, evitando realizar ultrapassagem faixa contínua e manter os faróis acesos mesmo durante o dia.